O sintonia deste mês vem cheio de glória. Vamos mostrar a carreira, o talento, a vida e obra da cantora Glorinha Oliveira. Pois é, gente. Eu, Glorinha Oliveira, nessa entrevista vou mostrar muito mais, muita coisa boa da minha vida. Eu quero agradecer a vocês da Assembleia. Muito obrigada. Não perca no Sintonia.